Então, gente, vamos começar falando sobre ascendente no signo de Ares, tá? O que que isso significa? Se você nasceu com o signo de Ares na casa 1, as pessoas vão enxergar você como alguém que é impulsivo, que não pensa muito antes de agir, tá? Mas, ao mesmo tempo, como uma pessoa incrivelmente disposta, alguém que é pau pra toda obra, né? E que o tempo todo alguém deu alguma ideia, propôs algo, já está demonstrando uma predisposição pra fazer parte, né? Ao invés de ficar pensando e analisando sobre as coisas, já está querendo pôr a mão na massa. Ao mesmo tempo, ascendente em Ares, também muitas pessoas que têm esse ascendente dão aquele ar de serem pessoas que gostam de praticar algum esporte, cuidar do corpo, sair pra correr no parque, estão sempre com roupa de academia, de ginástica ou tênis pra andar, correr, tudo muito confortável pra conseguir dar conta das muitas tarefas que o Ares acaba assumindo pra si na vida. Então, isto é o ascendente em Ares. Lembrando, gente, que quando a gente fala do ascendente, é importante dizer que o ascendente tem a ver com a sua autoimagem, inclusive com a sua aparência, tá? Então, a roupa, o seu estilo, o modo como você deixa o cabelo, tudo isso o ascendente em Ares fala. Então, a pessoa que tem esse ascendente, ela dá um ar de ser aquela pessoa mais disposta, que faz exercício, que corre, que anda, que faz esforço físico se precisar, aquela mulher que tira as compras do carro, leva, guarda, troca o bujão de gás se precisar. Então, o ascendente em Ares traz esta disposição, ok? Agora, nós vamos falar do ascendente em Touro. Este ascendente já é mais paradinho, diferente do ascendente em Ares. Ele é mais cauteloso, ele pode ser até mais preguiçoso. É aquele que demora um pouco pra fazer as coisas, né? Ele meio que pega no tranco. É um ascendente que normalmente valoriza o conforto, o bem-estar. Então, é aquela pessoa que gosta de usar roupas confortáveis, né? De estar num local confortável, né? Um local bonito. É uma pessoa que gosta aquelas almofadas bonitas, sofás gostosos, sabe? Esse ascendente, ele é um pouco voltado, né? Ao luxo, ao descanso, tá? Um ascendente em Touro também gosta de estar sempre comendo alguma coisinha, né? Então, a gente sempre vai ver ele comendo algo, nem que seja ali, né? Um saquinho de amendoim, né? De bala, uma fruta. Mas tá sempre mastigando alguma coisa, né? Na grande maioria das vezes, tá? É um ascendente muito cauteloso. Então, é uma pessoa que vai demonstrar cautela, vai pensar um pouco mais antes de agir, vai analisar, vai parecer até um tanto vagarosa, um pouco lenta pra fazer as coisas, tá? Por quê? Porque estamos falando de um signo de terra. Então, é um signo mais pesado, mais denso nesse sentido. É diferente de Ares, que tá aqui, tá lá. Então, ascendente em Touro é lento, tá? Mas passa pras pessoas um ar, né? De tranquilidade, digamos assim. E de calmaria. E prima, principalmente, por ser regido por Vênus, também pela beleza, por estar bem, né? Com uma certa elegância, tá? Este ascendente é o ascendente da sensualidade. Porque Touro é incrivelmente sensual. Então, tem os sentidos ali despertos. Então, é uma pessoa que ela sente, né? Uma determinada cor, quando ela olha, né? Aquilo não tá causando só um efeito visual. Tá causando um efeito total no corpo dela. Esse ascendente, ele sente cheiro, sente gosto, sente o efeito das cores, é sinestésico, toca, precisa tocar. Então, é um ascendente muito sensual. Porque quando a gente fala da palavra sensualidade, muita gente pensa e relaciona sensual com o sexy, com o sedutor. E não. Sensual tem a ver com aquele que tem os sentidos despertos. E assim é o ascendente em Touro. Ele tem os sentidos despertos, tá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto